E toda empresa tem que ter gestão, porque o que você faz é diferente, mas por trás tem que ter gestão. Toda empresa tem que dar lucro, toda empresa tem colaboradores, empresa tem que dar lucro, senão ela fecha. Então você tem que implementar um sistema de governança corporativa, porque governança corporativa nada mais é do que pessoas para ajudar você na gestão empresarial. Porque você começou pequeno, mas a empresa foi crescendo. Hoje é uma grande empresa e precisa de governança corporativa, precisa de gestão, precisa de liderança, precisa de compliance. O fato que você já teve alguns fatos aqui, alguns problemas que talvez se tivesse uma compliance por trás disso, talvez tivesse evitado. Entendeu? Então são questões que... É aí que está, Janguê. Esse tipo de compliance só não se aplica ao que a gente está fazendo. Porque se um dia alguém me pautar no que eu vou falar aqui, você pode ver, eu não tenho nenhum papel. Você me perguntou no começo daí o que a gente vai conversar. Eu tenho certeza de perguntas aí. Não é, a gente... As coisas vêm. E assim, bom, falando claramente, o Monarque, cara, ele era um cara que, porra, era totalmente sem rédeas. E assim, eu, por mais que eu me comunique de uma forma muito mais cuidadosa, qualquer assunto pode ser debatido aqui. Então, é difícil, sabe? Esse compliance tipo, ó, não pode falar disso. Se um dia alguém falar para mim, tu não pode falar disso, eu fecho isso aqui e vou embora. Vou dar aula de inglês de novo. Mas toda empresa tem que ter regras de compliance. Porque tem coisas que não se pode falar. Porque dá problemas. Então, tem regras de compliance. Toda empresa, pode ser essa sua empresa, pode ser uma faculdade, pode ser um restaurante, pode ser uma livraria, tem que ter regras de compliance. Então, isso passa pela governança corporativa. E daí que você tem pessoas que já têm experiência na área de governança, na área de compliance. Compliance é apenas um exemplo da governança corporativa. Essas pessoas podem lhe auxiliar. Diz que tal você criar o código tal, o estatuto tal, o código de ética, ou isso aqui, porque no seu programa, você sempre, quando for, tem que pensar que não pode tocar nesse assunto. Porque esse assunto muito delicado pode causar problema. Estou dando apenas um exemplo. Então, claro que se você tivesse aqui um conselho, inicialmente consultivo, porque geralmente o conselho de administração é mais para empresas grandes, para SAs, por exemplo. Pessoas com experiência em áreas de expertise diferentes. Uma na área de gestão, outra na área de finanças, outra na área de tecnologia, outra na área de comunicação, por exemplo, que você é da área de comunicação. Você iria gerir essa empresa de uma forma muito mais eficiente e muito mais eficaz. Você teria mais lucros. E isso é o que a gente faz por conta da experiência que a gente adquiriu investindo em empresas há muito tempo. Cara, e é realmente assim, o que você construiu é realmente impressionante. Mas assim, no meu mundo, no meu mundo aqui, cara, por exemplo, aquilo que você falou, a gente começou pequeno, era um canalzinho de internet e a gente, quando deu certo, a gente olhou para um cenário que não existia e decidimos criar um cenário. Um lugar que fosse rico de pessoas assistindo e uma cena que principalmente atraísse uma grana porque a gente podia ser o dono de um bolo pequeno ou o dono de uma fatia de um bolo gigante. Foi por esse caminho que a gente foi. Mas assim, é uma parada que é muito difícil de você... Por exemplo, eu não sei se eu sou um... Eu acabo sendo um empresário porque tem muitas decisões aqui que eu acabo tomando. Mas uma das coisas que Deus jogou no meu colo, inclusive, foi a noção de que eu precisava de um cara e de pessoas, na verdade, que soubessem lidar com uma empresa. Que é isso que você falou mesmo, querendo ou não, uma empresa. Duas coisas que você tocou aí de extrema importância. Você disse, será que eu sou empresário? Em primeiro lugar, antes de ser empresário, você tem que ser empreendedor. E as pessoas pensam que empreender é só criar empresa. Não. Antes de criar empresa, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo é você transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Quando você tem esse comportamento, tem essa ideia, tem essa mentalidade, você está empreendendo. E antes de empreender empresarialmente, antes de você criar uma empresa, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Antes de empreender em CNPJ, empreenda no seu CPF. O que é empreender no CPF? É você acreditar em você, é você ter autoconfiança, é você ter autoestima, que pode fazer as coisas como você tem. Então eu digo, inicialmente, que você já é um empreendedor da vida. Porque você é um cara altamente autoconfiante, é uma pessoa de autoestima, é uma pessoa que acredita em você. Eu vejo ao longo das suas entrevistas, dos seus podcasts. Quando você empreende na vida, fica muito fácil você criar negócios. Agora, geralmente um negócio, todo negócio, ele é criado por um técnico que se mete a ser empreendedor e administrador ao mesmo tempo. Só que ele exerce a função dos três, o que é uma tragédia. Começa o técnico, que era bom em comunicação, que criou a empresa, que meteu-se em empreender e ao mesmo tempo está administrando a empresa. Para começar, ótimo, mas você vai ter que separar os papéis. Ou você deixa o papel de técnico e vai se dedicar a adquirir as características do empreendedor para realmente fazer o negócio funcionar. Ou você permanece como técnico e vai atrás de um administrador e de sócios empreendedores para fazer o negócio crescer. Certo? Porque você não pode colocar na cabeça os três chapéus, você não pode ter as três funções. Para uma empresa sair da primeira fase, que é a fase infantil, para a fase da adolescência e chegar à fase adulta, que é chamada de fase épica ou fase exponencial da empresa, que é a fase de uma empresa grande realmente, essas três fases não é fácil. Você começou como técnico, mas tem que deixar de ser técnico para ser empreendedor ou administrador. Ou senão você vai ter que ir buscar o administrador e buscar o empreendedor para fazer a empresa crescer com você. É, no meu caso eu achei o segundo cara aí, porque a maioria das coisas, elas andam, lembra? Eu te falei lá embaixo, pô, esse que é o André, é ele que manda de verdade. Você foi atrás do administrador, né? Mas ainda está com a função de empreendedor e de técnico. Eu me considero o técnico, que é o que eu sei fazer de verdade. Quem é que pensa estrategicamente a empresa? Eu. Então, você é o empreendedor e é o técnico, não pode ter essa função por muito tempo. Entendeu? Eu entendi. Senão a sua empresa não passa da fase, de uma fase para a outra. Eu vou dizer que a sua empresa está na fase adolescente. Ela não vai chegar a uma fase adulta. Eu também acho. Se você é empreendedor e é técnico ao mesmo tempo. Eu também acho. Para ser sincero, total, eu divido... Vamos lá, eu sou o técnico e tem o André lá, que é o cara que é o CEO da parada. E o outro chapéu a gente divide, eu, ele, o Jean, a gente vai dividindo e que é o que... Quando a gente cria novos negócios, cria novas coisas e põe no mundo. A gente divide bastante esse chapéu. Mas eu queria... Meu sonho era usar só o chapéu do técnico. Esse é o meu sonho, cara. Então, que tal trazer um investidor, um sócio que possa pensar estrategicamente para o negócio? Eu já pensei. A gente já pensou nisso. A gente tem pensado nisso ao longo dos últimos meses aí. E você fica só no papel de técnico e acionista. Não pode ser o empreendedor que pensa estrategicamente. Porque a pessoa da administração você já tem, que é o gestor, que vai pensar operacionalmente. E você é o técnico, um dos melhores técnicos do Brasil na sua área. É, na minha área eu ouso dizer que eu sou mais ou menos. Então, você... Vamos dizer o melhor, para não dizer um dos melhores, para não dizer o melhor, para não ser... Mas, e agora? Será que você é o melhor empreendedor também? É difícil ser o melhor em tudo, né? Muito difícil. Muito difícil. Inclusive, é altamente provável que você não seja o melhor em tudo. Essa que é a verdade. Essa é a verdade dolorida. Ninguém é. Você é bom em alguma coisa. E para ser bom em alguma coisa, é importante que você descubra realmente quais são os seus talentos. Porque é o talento que diz o que você é bom. E o talento vem dos seus dons. Você já descobriu qual é o seu dom, os seus dons? Eu acho que sim. Você tem o dom de se comunicar. O dom de entrevistar, de se comunicar. Porque quando a gente descobre o dom da gente, os talentos da gente, então é bom que a gente enverede aquele caminho, né? Porque você gosta de fazer aquilo. Você é bom em fazer aquilo. Pois é. E eu falo muito disso nesse livro aqui que eu trouxe presente para você. O Código Secreto da Riqueza, 12 Chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira. Que eu, inclusive, do livro eu criei um método, né? Uma imersão de três dias. Só que já que você me deu um presente, então eu vou te dar. Muito obrigado. E o outro, quando vier o outro presente... Ah, eu vou falar nisso. Eu era para eu ter te dado e esqueci, pô. Toma aqui, ó. Aí, ó. Já que veio o outro presente aqui, então toma um segundo presente. Seja um fodido obstinado. Ousado essa capa. Jamais um fodido vitimizado. Fodido obstinado com óbvio, que é um guerreiro, né? É aquela pessoa que se pauta pelos princípios dos guerreiros. E um deles é o que diz o seguinte. Se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, que é tranquilo, sua vida será difícil, de insucesso, de improsperidade e de pobreza financeira. Mas se você estiver disposto a realizar o que não é fácil, o que é difícil, por exemplo, sua vida poderá ser fácil de sucesso, de prosperidade e de riqueza financeira. Então, seja um fodido com óbvio, obstinado, e não um fodido vitimizado. Fodido vitimizado com um é aquele coitadinho, né? Aquele vitimizado, aquele sem sorte, que diz que não tem sorte. Aquele que diz que é miserável. Não consigo, eu sou feio, eu sou baixo. Eu não nasci para isso. Eu nasci pobre. Eu sou gordo. Pessoas que não acreditam, que não empreendem na vida. Aquele que diz que não tem certeza.